Vamos aqui dar início a mais um vídeo aqui na HH. Os homens nem me deixam dar a introdução como deve ser. Começam ao... Aí é o gajo com os sapatos do gajo. Olha para isto. Fais para o quê, não é? É? Vais pagar o almoço e trouxe o gajo. Bem, temos que arranjar um para o Daniel. Bem... Este também não é meu, atenção. Este é o meu, já também. Mas é bem, presta-te. O que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos provavelmente fazer o último vídeo, diria, do XSI. Porque já lhe mudámos tanta coisa. O carro já está tão perfeitinho. Caixa já não precisa assim de mais nada. Mas vamos mudar aquele material todo que eu apresentei aí há dias. Suspensão, as ponteiras, os topos, apoios do motor, as molas. Tenho aqui esta correia, porque saltou a correia do alternador e então arranjámos uma nova. Pá, temos aqui muita coisinha para montar. Estão aqui praticamente 700€ em material. Todo da Autoparts Logística. Veio tudo lá dos homens. E agora? Vamos fazer aqui a devida instalação. O que é que o Daniel está, o que é que tu estás a inventar? É pá. Para quê? Vou-te meter isto bonito. Olha para isto. Vais fazer um Daniel Detailing? Só nisso. Vou-te dar aqui um pressurizado. Parece que nunca saiu o lançamento de origem. Que espetáculo. Pronto. Rosa, qual é a primeira cena? Vamos tirar as rodas. Estão a tirar as rodas. Estou eu a ver, caraça. Vamos começar a montar, isto é tudo. É tudo de seguida, não é? É, partiu, é sempre tudo de seguida. É tudo de seguida. Este vídeo é 12 minutos. É 12, 13 minutos. Depois vemos. Se calhar seguimos daqui de noite. Estou. Vai, deixa-me lá. O combinar, isto, ele está com esta piada aqui. É uma armadinha de piadinhas. Primeiro não queria fazer vídeo de vergonha e tal. Agora já faz piadas. Vergonha é bom, caralho. Agora já faz piadas. Porque ele disse, olha, mas o que é que é para montar isto? Para montar é tudo de seguida. E é, temos de tirar a roda para tirar o triângulo. É tudo de seguida. É tudo de seguida. Portanto, não há aqui nada que a gente tenha que passar para o outro lado. É pá. O Daniel é que está a atrapalhar isto, estás a ver? Eu não. Olha aqui. Está continuando pendurado agora. Está pendurado e por aramos. Olha aí. Está pendurado e por aramos. Está um bocadinho por aramos. Estás a ver? Sim senhor. Então vá. Fiquem por aí. Vamos começar a desinstalação das peças velhas. Para depois a instalação das peças novas. Olha o grafito, olha o grafito. Olha aqui. Olha o que é que diz aqui. Plata Silver. É viscimado. É viscimado. É viscimado. É viscimado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos sair aos triângulos e tem que sair aqui por dentro. Este carro é manhoso? Não é manhoso, é normal. Posso ir falar com o teu chefe ou não? Podes, vai lá. Ele acha que quer falar contigo. Aqui é o chefe. Olha, Rosito, explica lá aqui à moto as principais diferenças ou melhorias ou vantagens que a gente tem a impor a suspensão. Então, vantagens são bastantes porque vais trocar material velho por material novo, não é? Pois. Em termos de grossura? Os amerecedores, o espigão deste amerecedor do Bill Stein é mais largo do que os que estavam montados. E as molas, este também nota-se vai baixar, não é? Estas trazem uma particularidade. Já trazem aqui as borrachinhas para não fazer barulho. Até parece que estes carros são uns carros que fazem barulhos. Não, não. É, cada carro é um carro. Carro velho. É bom, às vezes nós colocamos para não fazer este ruído. E este já atrás? Este já atrás da origem. E do resto, o material estava assim muito mal estado? Não, estava aqui, estes, já tínhamos reparado da última vez, que até o Daniel bateu com a cabeça aqui, não sei se que lembras. Por isso é que rasgou isto, mas foi ele. Foi com a testa. Depois pedes o dinheiro a ele. Isto estava, os topos, pronto, isto não estava muito mal aqui a parte dos batentos. Mas uma vez que estamos a mexer, não é? Fica já tudo novo. Então, olha, qual é agora a segunda parte do vídeo? Vais começar a montar suspensões, triângulos. Agora, Daniel, aperta já os triângulos lá dentro. O que é que queres? Olha aqui. Não sei se consegues ver. Ainda está, ainda está vírus. Pois é, estás a ver, um carrinho de virgem. Nunca foi trocado. Vais-te a rasgar isso. Vou aos cavacais, já e se meto aqui a mão por aqui adentro. Ia, vais violar mesmo. Vais sentir bem realizado, dá para pôr os dois dedos adentro. Então lá, pronto. Enquanto o Daniel viola pela primeira vez o XSI. A gente vamos aqui à frente, proceder ao resto da montagem. O que é isso? O que é isso? A determinada direção. Foste que trouxe este. Fui eu que trouxe. E acho que desta vez não me enganei em nada. Está viste? Até agora. Até agora. Até agora. Até agora está tudo. Ainda não acabou. Já viu lá, Daniel? Ainda não. Ai, estás a ser amiguinho. Não dá. Ai, ai, cara. Eu disse que este ok, era assim tão fácil. E aí E aí Ora, estamos aqui já na reta final esta. Chegaste sempre a gozar comigo, olha para isto, maricas. Bem, se o vós já tirou o chapéu, já está afinado hoje, Daniel. Já está afinado hoje. Já está a correr mal ou já está a afinar hoje? Não está nada, está a correr mal. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Porquê? Porque falta a parte de trás que o homem está farto me dizer que ali para ajustar, atrasar... Agora temos que pôr no chão para ver o que é que vai baixar e depois temos que compensar atrás. É só jogar com o OG40 que metes quatro molas e aquilo fica como se ficar. Que é um carro a sério, não é? É o melhor carro do mundo. Eu concordo. Aliás, eu ainda hoje no Instagram fiz umas histórias disso. A malta até me corta o flotinho todo. Deu dizer que o melhor carro que tenho é o G40. E é sem dúvida. Pá, gostos não se escutem. Eu tenho vários que tens vários. E cada um tem coisas boas, cada um tem coisas mais. E o G40 não sempre vai ser o melhor. Mas tem muitas coisas más. Mas também tem muitas coisas más, não é? O G40 é só coisas más, mas é o melhor carro do mundo. Não, é que é só coisas más e é tudo bom. É verdade. Bem, já montámos aqui os apoios à frente. Como vocês viram nas imagens anteriores. É lá. É lá cá. É lá cá. Então, aqui na reta final, o último apoio. Depois, aqui temos o material todo velho, não é? Toda esta chelice. E só falta as suspensões atrás e ajustar. Com sorte, não saímos aqui de noite. Não está a correr nada mal. Porquê? Porque o carrinho está mesmo direto. Tudo a patrão. Vanta. Hã? Eles estão-se a rir porque a gente estava aqui numa discussão de comparar o XSI com o GTI amarelo. Eles preferem o GTI amarelo. Eu estou a achar piada mais o XSI. Então, sei que eles estão armadinho. Armadinho. Há uma desengraçadinha. Há pessoas que gostam dos Honda. Há pessoas que gostam dos PSA. Há pessoas que gostam dos Honda. E a gente gosta dos G40, não é? Exatamente. É aquela e de uma festa para nada. É uma grande merda. Mas o gajo gosta. Bem, deixei-vos já aqui com os 20 cêntimos da malta. E vocês veem metade, metade não, vocês veem 10 minutos de vídeo e isto é de 3 horas de toado. E o pessoal da noite tem moeda. Sim, já estamos aqui desde as 7 da manhã. São meio-dia e 49. Como é? Já está, caralho. Uma mentira bem-dada é verdade. Uma mentira bem-dada é verdade. Então pronto, o Daniel vai finalizar aqui este apoio. Olha o chapéu. Já com patrocínio. Gajo. Dá-lhe. Dá-lhe tudo. E depois vamos passar ali para a suspensão traseira e está tudo. Ora, baixámos agora o carro e era mesmo isto que a gente queria. Ou seja, ele está praticamente com a altura original. Sim. Está um nadinha só, nadinha nadinha mais baixo. Independentemente de ele ainda baixar qualquer pintinho. Vai baixar. Vai baixar. Mas, epá, era mesmo isto. Manter a originalidade, ok? O carro muito mais seco. Olha lá, está mesmo bacana. Ainda falta atrás. Sim, e não perder aqui a originalidade agora. Já não temos aquele problema que íamos ter atrás porque vamos manter a altura. O que é que tu achas? Sim, ele é capaz agora de ainda baixar cerca de um centímetro e meio com o andamento e com o tempo. Atrás não dá para compensar tanto senão depois vai ficar esquisito. Mas isso agora é andares até ele acamar. Daqui para um mês a gente vê como é que está a altura. Se achares que queres mexer no eixo, a gente mexe no eixo. Para já, não vale a pena mexermos no eixo senão vai ficar arriado atrás. Sim, vai ficar ao contrário. Mais baixo atrás do que à frente. Para já é andares. Então agora atrás, vamos só meter a suspensão, não é? Para os amortecedores. Os amortecedores, sim. E fica. Epá, ele assim está mesmo bacana, não é? Depois se ele baixar na linha mais à frente logo se compensa. Mas eu acho que vai ficar fixe. Agora tens que andar para ele começar a... Está top. Então pronto, é só meter os amortecedores e... Agora só falta os amortecedores. Estávamos antes, estávamos naquela que tínhamos que mexer no eixo. No eixo. E até que era chato. Não, não é chato, dá mais trabalho. Não é por isso. Já tinha que ser depois de almoço. Assim conseguimos... Fazer isto tudo. Assim conseguimos ir almoçar, deixe-se assim. Também. Então vá para lá. Está fixe, meu. Está mesmo fixe. Olha, é mesmo isto. Eu por acaso quando encomendei as molas, frisei que não queria aquelas arriadonas e acho que acertámos na muxa. É mesmo. 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 Depois de almoço, não é? É mesmo. Ficou assim com esta altura. Praticamente original. Um nadinho a mais. Abanda aí o gajo. Só para ver como é que coi-se. Está sequinho, pá. Está bonito. Está fixe? O Daniel fez o grande trabalhão aqui no... O melhor diz tu foi o trabalho do Daniel. É? Grande pinta. E pronto. Está feito aqui da parte da HAC. Quero mostrar aqui a malta que ainda não tínhamos mostrado. Fomos fazer os estofes lá no nosso amigo Brazuca. Como foram só dois bancos, acabámos por não filmar lá nada. Mas os banquinhos, eu vou deixar na descrição mais uma vez o homem que fez os estofes do Evo. Fiz também aqui o GTI com a costura vermelha. Aqui o género de veludo. Aqui pele. E os banquinhos da frente também já estão. Se a malta se lembra que estava aqui tudo rasgado e aqui também. E agora ó. Espetacular. Está com este espeto ó Daniel. Está novo. Eu o Daniel mesmo a fazer-se ao carro, mesmo a vara larga mesmo a fazer-se. Vou dar uma volta. Vai dar uma volta. Então pronto malta, vou deixar na descrição as peças que usámos aqui. A referência para vocês comprarem lá no site da Autoport Logístico. Vou deixar as redes sociais de todos os membros do Daniel. E o link do homem, dos estofes, para se vocês quiserem fazer igual ou melhor ou pior. Também já fica lá feito. Daniel, não vais para longe. Vou dar gacho. Isso não anda muito. E aí o escape fechado e tudo. Abra isso, meu. Ah, homem, meu. Ah, assim está bem. Assim está bem. Assim está bem. Olha, deixa o carro aquecer. Anda um mate já. Vamos embora. Agora. Bem malta, como eu estava a dizer na descrição, vai estar os links desta motocoda. HR Garage sempre, ó. Disponível a mim para fazer o conteúdo. E o homem dos estofes também ganha um trabalhinho espetacular. E as peças tudo à maneira. Não falha nada. Dani, e está aqui. Deixa aquecer, disse eu. E a gente que arranja que se pode.